Olá, meus amigos! Em 2016, o dicionário Oxford elegeu o termo pós-verdade como a palavra do ano. É um termo relativamente novo, criado em 1992 pela revista The Nation, mas que só ganhou popularidade mesmo 24 anos depois com a revista The Economist. Desde então, o uso do termo cresceu cerca de 2.000% devido à grande quantidade de notícias falsas que vemos crescer graças ao uso e refletido das redes sociais digitais. Apesar da recente criação e popularização do termo, a definição apresentada pelo dicionário demonstra a pós-verdade como uma prática muito antiga, tão antiga quanto o surgimento da política e da racionalidade. Afinal, o uso de notícias e informações falsas não são novidades do nosso tempo e estão presentes em toda a história. Segundo o dicionário, a pós-verdade é compreendida como um substantivo relativo ou referente às circunstâncias onde os fatos têm menos influência do que o apelo à emoção e a crenças pessoais. Enquanto a verdade é descrita como sendo o próprio fato, real e concreto, independente e acima de qualquer crença ou convicção, a pós-verdade nada mais é do que uma verdade em que os fatos e acontecimentos não apresentam a menor importância, porque o que vale mesmo é o calor da emoção. Com publicações, compartilhamentos, curtidas, interações e reações em alta, não é difícil perceber que temos um problema a enfrentar. Notícias e informações falsas não são boas para ninguém, não é mesmo? Pior ainda são os efeitos que elas produzem. Qual a solução então? Bom senso, tolerância, atenção e desconfiança. Essas são as quatro posturas básicas para uma sociedade melhor. Pense nisso. João Alberto da Silva, para a Rede Vida.